Música Mostra a cara, a abertura, a casa fruta, a acreditar Você mandou ler, a rolar, tu simbo a panza, lá na peruca Tchai, 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 tchai Você tem pátria, tens os nomes, olhos na bandeira da tua nação Tem conversa, estilo querido, canta na voz da tua raiz Manda lá, mostra a cara, a abertura, a casa fruta, a acreditar Você mandou ler, a rolar, tu simbo a panza, lá na peruca Mostra a tua cara, o rapaz, mostra a tua cara, o menino Lá bem no fundo da tua raiz, nasceu esta canta Ritmo da tua terra, a cantagem da tua tradição Deixa lá teu calor cair, teu ritmo é muito quente Tua vida tropical, tem a força da natureza Tua tradição, dançando yateada Amatimba yamanjata, achitela yudondor Música Tua tradição, dançando yateada Amatimba yamanjata, achitela yudondor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mostra a cara da cabentura da casa oculta e arredita Você vai morrer, angolai, tu cima panza, la na peruca Mostra a cara Mostra a cara da casa oculta e arredita Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto